Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre aplicativo Caixa Tem lança o cartão Visa sem anuidade para os usuários do aplicativo Conta Digital Caixa Tem é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A Caixa Tem lança o seu primeiro cartão de crédito Visa é Visa Caixa Tem conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo é um cartão Visa com a tecnologia da Caixa Econômica Federal junto ao aplicativo Caixa Tem vocês que são usuários do aplicativo Caixa Tem já podem solicitar então o seu cartão logicamente que passa por análise de crédito o cartão de crédito você contrata no aplicativo do Caixa Tem totalmente digital sem a necessidade de ir em uma das agências da Caixa este cartão é exclusivo para usuários do Caixa Tem o cartão é sem anuidade nenhuma ele é totalmente gratuito você só vai pagar aquilo que você gastar no seu cartão de crédito Caixa Tem a contratação do cartão é 100% digital o cartão ele vem com o limite mínimo acessível para você poder comprar vista ou parcelado você pode contratar cartões adicionais totalmente gratuito junto ao aplicativo Caixa Tem cartão de crédito Visa Caixa Tem você pode gerar o cartão virtual também junto ao aplicativo Cartões Caixa e poder comprar com maior segurança junto ao Caixa Tem Visa o cartão Caixa Tem permite você comprar em lojas físicas e também virtuais você pode baixar o aplicativo Cartões Caixa e gerenciar tudo na palma da sua mão pelo aplicativo Caixa Cartões ali você pode alterar limites acompanhar em tempo real as suas compras fazer o bloqueio do cartão o desbloqueio solicitar cartões adicionais entre outras funcionalidades no aplicativo Cartões Caixa você pode solicitar até dois cartões adicionais inteiramente grátis junto ao aplicativo Cartões Caixa e para você solicitar esse cartão é muito fácil basta você baixar o aplicativo Caixa Tem junto ao aplicativo tem a opção Cartões solicitar cartão e aí vai passar pela análise de crédito sendo aprovado você baixa o aplicativo Cartões Caixa e terá aí a funcionalidade perfeita nas suas mãos dá uma olhadinha como que você vai receber a fatura quando você usar o cartão Caixa Tem da Caixa Econômica veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito em alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também abrindo a conta no seu aplicativo Caixa Tem você terá as seguintes informações liberar acesso ao cartão de crédito atualizar cadastro recargas pagar na lotérica entre outras funcionalidades junto ao aplicativo a conta digital da Caixa qualquer um pode abrir a conta digital na Caixa por este link por este link tá ok? e clicando em cartão de crédito vai aparecer a possibilidade de você ter um cartão de crédito Caixa Tem no caso eu já tenho o Visa Infinity o Mastercard Black e o Elo Diners Club da Caixa não tendo possibilidade de ter duas bandeiras ou seja dois Visa como aqui é uma parceria com a Visa ele dá essa mensagem para mim ainda não temos um cartão de crédito disponível para você mas você pode fazer suas compras no comércio pagando na maquininha com seu celular ou gerar um cartão de débito virtual para compras na internet mas caso eu queira gerar um cartão virtual débito da Caixa eu vou em cartão virtual eu gero o cartão e posso também pagar desta forma aqui tá bom? pela bandeira Elo o cartão virtual da Caixa aí para vocês a conta digital Caixa lançando o cartão Caixa Tem aqui no canal cartões de crédito de alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Leandro Facaro um grande abraço Alex Boa um grande abraço Jânio Clash um grande abraço Marcelo Johnson um grande abraço Ramon Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço tchau um grande abraço um grande abraço